Então, assim, para mim fez toda a diferença nos atendimentos, né, porque veio a pandemia e aí eu atendi basicamente com bioalinhamento, com epase, com os florais, com aromaterapia, esse era o meu atendimento, né. E aí, sem ter o contato presencial, isso tudo ficou muito limitado, porque a pessoa não pode cheirar, porque eu não consigo tocar na pessoa, então, aí eu fiz o curso da anatomia emocional e nos próximos atendimentos eu já comecei a pedir as fotografias. Então, eu sempre atendi online, todo esse período do online foi com anatomia emocional. E agora que voltou o presencial, que eu já tenho feito atendimentos presenciais, eu ainda assim peço, antes da pessoa chegar, eu peço as fotografias. E aí, ela me envia as fotografias e isso muda tudo, porque tem coisas que ela não vai falar para a gente, tem coisas que talvez ela nem ache que seja relevante, ou ela nem se dá por conta de que é importante, que aquilo impactou na vida dela, só que no corpo dela está a informação, está contando a informação. Então, tem uma pessoa que eu atendi que foi, assim, para mim foi espetacular, quando ela me mandou o WhatsApp e eu chorei, porque quando eu peguei a foto dela, eu pensei, puxa, que pessoa doída, como é que isso aqui vai arrumar, assim, eu pensava, como é que a gente vai trabalhar isso, né, porque olhando assim, eram, olhando a foto, eu vi, assim, eram muitos conflitos e a maneira que ela pensava, que ela pensava, que ela agia na vida dela, deixou tudo pior, tudo mais agravado, assim, as costas eram muito largas, a parte de cima do corpo muito grande, e ela tinha muitos problemas de coluna, ainda tem, né, túnel do carpo, artrite, artrose, então, assim, era muita desvalorização e impotência, assim, tudo junto, né, tá, daí eu vi a foto e anotei, fui pegando, né, da cabeça até o pé, fui anotando, fui relacionando que, o que que estava relacionado com o que e tal, e aí, quando ela me, quando foi a nossa primeira, o nosso primeiro encontro, ela queria resolver uma dor, mas quando eu comecei a explicar pra ela que aquele formato corporal dela estava agregado ali, toda aquela dor, que aquilo estava sendo somatizado, que a maneira como ela estava vendo a vida, estava levando aquela dor a aumentar, porque ela começava a ter dores em outros lugares, e aí eu comecei a raciocinar com ela, ela entendeu a situação, e muitas coisas ela entendeu que ela não precisava mais, porque era uma situação que já tinha mudado, e aí a gente trabalhou um conflito dela, que era lá, assim, da infância, só que a visão dela, das coisas que ela estava vendo agora, mudou também, e aí, foi essa semana que ela mandou o WhatsApp pra mim, ela já me falou que ela já não tinha mais, fazia, má digestão, refluxo, que a princípio não tinha nada a ver com as dores originais, né, e aí ela falou, e a coisa que eu mais achava que era difícil de mudar, e aí eu me dediquei a explicar pra ela a origem daquele sintoma, que era as dores de túnel do carpo, ela mandou no final da mensagem, e eu tô achando estranho que eu não tenho mais formigamento nas minhas mãos, e não dói mais meus braços quando eu durmo, daí eu vi aquilo, assim, eu não acreditei, por exemplo, meu Deus, se ela tivesse vindo presencialmente, sem ouvir as fotos, se tivesse me falado um conflito, que eu ia trabalhar um único conflito com ela, né, com as perguntas, ah, por onde começou, desde quando, e tentar encontrar o DHS e tal, ia ser só uma coisa, mas num único atendimento, a gente abordou a tamanha desvalorização e impotência, a impotência que ela tava vivendo há muito tempo já, e que não tava coerente com o que ela pensava, da maneira como ela agia, e aí tudo começou a mudar, e aí toda semana ela me manda uma foto, fazendo uma coisa que ela não fazia, diminuindo de peso, diminuindo de peso, diminuindo, cozinhando coisas diferentes, e imagina, então, pra mim, fez muita diferença. E eu tô chorando, para, tô chorando aqui, para, vamos parar.